Fala galera do canal Bem Estar, hoje Juliana aqui pra falar de alimentação, claro, e o que que tá fervendo aí, fermentando, olha que piadinha boa, por aí. São os probióticos, né? O que que é probiótico? Todo mundo falando do kefir, tem gente que, não é produz, tem gente que cria kefir e agora o kombucha. Então são novos alimentos aí que a gente vai explicar um pouquinho quais são os seus reais benefícios. Vamos começar falando então dos probióticos, que são as bactérias boas que habitam o nosso intestino, explica pra gente. São as bactérias benéficas que vivem no nosso intestino. No nosso intestino a gente tem mais bactérias do que células no corpo inteiro. A gente tem 100 trilhões do intestino. E aí você tem as boas e as ruins e você tem que ter um equilíbrio entre elas. É, basicamente isso, a grosso modo é isso. E os probióticos são essas boazinhas? São as boazinhas, tá? Na verdade, não existe muito ruim, depende da quantidade que ela vai estar, elas sempre vão estar lá. Ela vai te fazer mal se ela tiver, se as patogênicas estiverem em excesso e as benéficas que são os probióticos estiverem abaixo do necessário. Tá, então a gente já definiu aqui o dos probióticos. Pergunta. A bactéria probiótica, ela pra continuar sobrevivendo, pra ela se multiplicar, tem algum alimento que ela come? Sim, sim. Seria o? Os prebióticos. Espetáculo. Que alimento que é o prebiótico? São carboidratos não digeríveis, tá? Exemplo. Alho, cebola, alcachofra, banana, tomate, raízes, tubérculos, tudo vai ter prebiótico. Então isso é bom pra você manter a sua fauna de probióticos. Isso, elas são um alimento pras bactérias probióticas. E aí, você tem os probióticos, e aí virou uma loucura, né? Você sabe quem que, pela primeira vez, surgiu, assim, virou um benefício das bactérias probióticas? Não. Foi um cientista russo. Ele ganhou o prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia, acho que foi em 1908, se não me engano, tá? Mas ele pegou, você que gosta dessas coisas, ele pegou uma região de camponeses da Bulgária e ficou observando, né, ali as comunidades, e aí ele pegou uma comunidade que tinha maior longevidade e menos morbidade. E aí ele viu que a diferença dessa população de camponeses pras outras da região era o consumo de leite fermentado. Leite fermentado. Aí ele isolou a bactéria desse leite fermentado, que eu não vou lembrar agora o nome da bactéria que ele isolou, mas ele isolou, e ele usou essas bactérias, e ele usou no tratamento de doentes renais e hepáticos. Você sabe que nessa minha viagem pra Coreia, uma nutricionista que eu entrevistei lá do governo, ela falou, a gente come fermentado aqui, não porque a gente achava que era bom, era necessidade. Então lá as verduras são todas fermentadas. E o que eu mais gostei, você já tomou Yakult? Sem fazer propaganda, mas já tomou? Já, né, Ló? Pequeninho. Aí foi assim, inteira. Pequeninho. É. É delícia. E a Kult lá tem de 290 ml, cara, eu babava. Mas agora tem de 500 ml aqui em diário. Aqui, é, sabe? Então beleza, eu tenho o probiótico, e aí começa uma febre de gente suplementando probiótico. É. Comprando cepas, né? Então você compra ali na farmácia os compramidinhos que vem com... Agora, qual é o benefício de você suplementar de probiótico? Amiga, o probiótico, ele pode te ajudar de diversas formas, né? Você pode consumir ele pelos alimentos, lógico, né? Mas ou você pode suplementar. Mas os dois vão ser importantes pra imunidade. Porque você ter ali a sua plora intestinal, que não fala, a microbiota, né? A microbiota equilibrada, ela é... Essas bactérias patogênicas, elas produzem, por exemplo, antígenos, né? Então ela vai fazer muito bem pro seu sistema imune. Ela ajuda na barreira intestinal, tá? Então ela vai ajudar nisso. Todo mundo, então, precisa da mesma quantidade, da mesma quantidade e a mesma variedade. Porque isso é muito louco. Porque o cara não sabe qual é a microbiota. Cada um tem a sua microbiota. Isso. E você sabe que mesmo você suplementando, se você parar de suplementar durante uma, duas semanas, você volta pra microbiota original de fábrica. E se a gente parar pra pensar, as bactérias, elas saem também um pouquinho nas fezes. Então, praticamente todos os dias elas estão se renovando ali. Falando nisso que ela falou das fezes, eu recebi um convite de uma empresa da Alemanha e outra dos Estados Unidos, lá atrás, pra fazer o teste da minha microbiota. E era exatamente com fezes, né? E o que que acontece? Veio que a minha microbiota era muito bacana, né? Eles consideravam, enfim, lá. Boa. Boa. E eu vinha tomando, eu parei pra fazer esse teste. E eu vinha tomando muito uma que eu tinha até em excesso. Então, eu nem precisava tomar aquela. E eu mudei o tipo... O tipo de cepa. Então, como que uma pessoa em casa faz sem saber? Porque ela não vai fazer esse teste. Ela varia? E assim, no mercado tem vários, vários tipos. Você pode ir trocando, você não precisa tomar sempre o mesmo, tá? É muito legal porque tem probióticos, né? Em cápsula, que são só de lactobacillus, que são geralmente as bactérias do intestino delgado. Mas o mais legal é você pegar que tem lactobacillus e as bifidobactérias, que são as bactérias do intestino grosso, por exemplo. Então, você pode sempre ir variando. Tem mais cepa de um, mais cepa de outro. Tem algumas cepas que já são estudadas específicas pra cada caso. Entendi. Tá? Mas os benefícios probióticos pra quem tem diarreia, pra quem tem constipação... Sistema imune. As bactérias probióticas, por exemplo, elas produzem lactase. Então, pra quem tem intolerância à lactose... O sistema imunológico também é bom. O sistema imunológico. Tem várias pesquisas hoje mostrando até pra redução de colesterol. Entendi. Então, assim, são inúmeros fatores que envolvem... Você tem uma microbiota hoje... E o legal é sempre que você seria, né? Você saber realmente como é a sua. Porque acho que o futuro vai ser assim pra você não tomar as cegas. E aí, as coisas vão virando moda. E hoje tem o kefir em criação. Tem gente que cria kefir de leite, kefir de água. Fala um pouco do kefir. É, o kefir são grãos de kefir, na verdade, né? E o kefir, ele é tanto lactobacillus quanto levedura. Depende muito de onde veio, como ele é feito. Então, não se sabe, certamente, a composição do kefir. O kefir pode mudar a composição, tá? Mas ele é um leite fermentado. Então, você pode fazer o de leite. Tem gente que faz leite de cabra. Mas o mais comum é o leite de vaca. Ou você pode fazer com água e açúcar. Você precisa ter o açúcar pra fermentar. Você mantém isso na geladeira? Em temperatura ambiente. Não pode ser muito quente. Não fede? Não. Não? Não. Mas tem todo um cuidado. Você tem que pôr uma telinha em cima. Tem que pôr uns furinhos pra não entrar nada lá dentro. E como que você alimenta a bactéria? Leite. Ou com água e açúcar. Todo dia põe um pouquinho? Você pode até deixar mais dia. Mas aí, quanto mais você deixa, ele vai fermentar mais. Então, ele vai ficar mais forte. Então, depende muito de gosto. Entendi. Você tem que ter uma dedicação. Tem que ter uma dedicação. Igual você tem um pet. Igual você tem um cachorrinho. Você tem que dar comida tudo disso. Mas você pode congelar. Por exemplo, você vai viajar, você pode congelar. Entendi. Mas você tem que ter um cuidado diário. Tá. E o kombucha? O kombucha é uma bebida fermentada. A base de chá. Geralmente é o preto. Ou o verde. Que você adiciona açúcar e ele fermenta. Então, é uma bebida fermentada. Riquíssima em probiótico também. Sabe o que eu achei legal? Que muita gente condena. Machuca. Bate tanto no açúcar. Aí você vê o kefir. Você vê o kombucha sempre com um pouquinho de açúcar. Eu falo aí. Se você fizer o kefir de leite, ele vai usar a lactose. Então, você não precisa adicionar o açúcar. Mas se você for fazer de água, você vai ter que pôr o açúcar para fermentar alguma coisa. Mas foi o que você falou. O repolho fermentado também tem. Isso é incrível, né? O iogurte tem, porque é fermentado. Os leites fermentados. Então, a gente tem também no alimento. Entendi. E aí, se você quiser experimentar, você parte para isso. Exatamente. Gostaram? Eu gostei desse vídeo de hoje. Gostei mesmo. Vou aprendendo aqui sobre o kefir. Não vou criar, mas eu confesso que eu gosto muito dessa área. E o kefir é doado, né? É doado. Então, é toda uma comunidade. Aliás, eu estou precisando. Se alguém quiser, eu matei o meu. Se alguém quiser doar o kefir para a Liliana, deixa aí no canal que a gente passa os contatos. Mas eu acho muito legal. Me interessa muito por esses assuntos. Como eu falei lá na Coreia, eu fiquei apaixonada. No começo, você não gosta muito do gosto dos legumes fermentados. É forte, né? É muito forte. Ali a pouco você acostuma, é gostoso. Enfim, como é gostoso assistir os nossos vídeos. E se você gostou, compartilhe. Faça como o pessoal que tem criação de kefir. Doe, né? Doe. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Toda segunda e quinta, você sabe que tem um vídeo inédito. Se inscreva no canal e deixe seus comentários.